Quando o sul sol vive verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, E o Palmeiras no ator da partida, transformando a lealdade em padrão. Sabe sempre levar, de vencido em mostrar, que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, por nós ao viver.